Salve! 11 de outubro, às 16h, na Escola Municipal João Lisboa e às 20h, na Galeria Neném Bragança, na cidade de São Miguel do Tocantins, no projeto Beiradão Musical, aprovado pela Lei Paulo Gustavo e gerenciado pela Secretaria de Cultura do Estado do Tocantins, é o nosso convite especialíssimo para matar a saudade das beiradas do Tocantins e Maranhão. E esse é o Alto do Boi, Pequeno Medlin. Saudade de um lugar comum nos versos que escrevi e não reli como quem para e abandona um latão Quem mostrava os caminhos longe Quem mostrava os caminhos longe Caminho pra São Tomé Saudade Saudade Saudades Minha terra, Sane e Claro Zé de França Pereira viu Esse boi tão pequeno chegar Madre Deus de São Pedro fez Esse boi chora Levanta, boi E vai Quer pro amo ver Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Também sente dor E vai E vai Que boi tambémjä Legenda Adriana Zanotto